Quando a vida chama, uma nova chance nos espera, de Rita Ramos, pelo Espírito Peixotinho, parte 3, capítulo 22. Paulo assistiu ao noticiário surpreso com os últimos acontecimentos. O povo realmente estava revoltado, com a atitude de alguns políticos no poder e foi às ruas protestar. A situação estava controlada e a polícia tinha ordens de atirar com armas com munição de borracha, caso fosse necessário. Muitas pessoas formavam paredes humanas para impedir a proximidade da polícia, mas ainda não havia nenhum tipo de violência no ato. A polícia guardava silenciosamente qualquer atitude mais exaltada. Apesar de Paulo não poder apoiar publicamente a reivindicação do povo, ele era a favor da manifestação. Desde que continuasse como estava, ordeira e pacífica, pois o povo estava lutando por motivos legítimos. Paulo ouviu um barulho atrás de si e virou-se para ver de onde vinha. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas nada viu. Sabia que havia algum espírito vigiando em sua própria casa e, ressabiado, temeu por sua família. Principalmente por sua filha, que ainda estava se recuperando da depressão. Chamou por Manuel, mas não obteve nenhuma resposta. Procurou elevar seu pensamento ao pai maior pedindo calma, discernimento e tranquilidade. De repente, uma paz envolveu seu coração e ele se acalmou ao escutar a voz da filha amada. Está tudo bem, papai. Disse Juliana carinhosamente e sentiu a filha tocar em seu ombro. A espiritualidade maior permitiu aqui hoje a presença de um espírito muito querido ao meu coração, que vem prejudicando nossa família pelo ódio e falta de perdão. Não responda nada que ouviu nesta sala, ok? Paulo balançou a cabeça e desligou a TV. Pegou o livro dos espíritos, abriu aleatoriamente e começou a ler em voz alta. Meu miro que vigiava Paulo naquele momento se incomodou com a leitura do livro dos espíritos. Cala essa boca, seu imprestável. Não quero ouvir sua voz e nem saber sobre o que está lendo. Por culpa sua, eu tenho que fazer um trabalho que antes apenas meus subordinados faziam. A falta de confiança da equipe das trevas no resultado me fez com que eu estivesse que me rebaixar e vir pessoalmente acabar com você. Belmir, irritado, bateu a mão no livro que Paulo estava lendo e sem que ninguém esperasse o livro caiu no chão. O espírito surpreendeu-se com o que havia feito e ficou olhando Paulo tranquilamente, pegar o livro do chão e abrir novamente. Surpreendentemente, o livro caiu na mesma página que Paulo estava lendo. Aquilo irritou Belmiro, que já estava prestes a avançar sobre Paulo quando escutou a voz de Juliana. — Pai, não faça isso — disse Juliana com voz doce. Belmiro ficou como uma estátua e seu corpo todo gelou ao ouvir aquela voz tão querida ao seu coração. Lentamente se virou para a voz e deparou-se com Juliana sorrindo. Olhou para a doce menina à sua frente e não conseguiu dizer nada ao não ser olhar para ela. Juliana se aproximou sorrindo e em sua pequenez parou na frente de Belmiro. Segurou sua mão e olhou para cima, fixando seu olhar. Todo o ódio de Belmiro evaporou-se num instante ao ver em sua frente a filha tão amada. — Estou ficando louco — perguntou Belmiro, sentindo-se totalmente fraco naquele momento. — Não, pai, sou eu mesma. Finalmente você conseguiu me ver. — Mas como isso é possível? — É possível pela permissão divina. Chegou o momento de deixar toda a vingança para trás e seguir comigo. — Você não entende, filha? Tenho a missão de destruir este homem imprestável que te matou e não deixarei impune. Mas papai, ele já se redimiu do que fez, aceitando-me em sua família. Foi um excelente pai durante todos os anos que estive viva. Belmiro, confuso, não entendia o que estava acontecendo. Quando Juliana colocou a mão em sua testa, rapidamente Belmiro viu cenas com sua filha, ao lado daquele homem que lhe desgraçou a vida e entendeu o que antes não havia percebido. Sua amada filha na atual encarnação era a filha de Paulo, a mesma filha que ele induziu Hermínio a matar. Começou a chorar descontroladamente, ajoelhando-se diante de Juliana. Agarrou-lhe as mãos repetindo dolorosamente. — Perdoe-me, filha. Eu não sabia que você estava encarnada nesta família. Juliana abraçou aquele enorme espírito agarrado a ela, esperando que ele se acalmasse. Paulo, que escutou apenas trechos da conversa, só conseguiu compreender que sua filha estava resgatando algum espírito. Uma lágrima caiu de seu rosto emocionado com o que estava presenciando. Uma luz ofuscante tomou conta do local, trazendo paz no coração de todos. Belmiro, aos poucos, foi se acalmando e acabou adormecendo nos braços de Juliana, que a encarnação remota havia sido sua filha e foi tirada de seus braços pela insanidade, ganância e maldade dos homens. Belmiro, ao longo dos séculos, prometeu-se vigar de quem havia tirado sua filha, matando-a impiedosamente, e surpreendeu-se a entender que o Bárbaro, nos dias atuais, havia acolhido sua filha com todo amor e carinho. Os reajustes concedidos pela providência divina para seus filhos equivocados eram perfeitos. Não havia uma viva alma que não fizesse parte das engrenagens abençoadas dos acertos que a reencarnação permitia. Capítulo XXIII Uma grande equipe de desencarnados comandada por espíritos de elevada hierarquia espiritual se preparava para a importante expedição ao submundo das trevas. Após muito trabalho e persistência de abnegados irmãos, chegaram o momento de desbaratar alguns grupos que estavam prejudicando o progresso da humanidade. A providência divina e sua magnífica bondade concedeu livre-arbítrio, para que todos os espíritos pudessem progredir de acordo com sua condição evolutiva. Muitos espíritos equivocados se uniram para fazer o mal, se utilizando da ciência em sua forma mais perigosa. Formaram grupos de seguidores e se espalharam pela erraticidade. Para esta tarefa, também recrutaram espíritos encarnados que ainda tinham o perispírito marcado pelo mal, e que estavam tendo nesta encarnação a última oportunidade de vencer suas más tendências. Muitos sucumbiram ao mal e se aliaram aos espíritos das trevas, acreditando que o mal venceria. Especificamente no Brasil, muitos espíritos das trevas se juntaram para destruir o país através da discórdia, violência, maldade, corrupção, e tinham seus comandados, inclusive, nos mais altos escalões do poder. E assim, vinham atuando até que a providência divina permitiu, para que tivessem a oportunidade de se corrigir diante da oportunidade que receberam. Porém, o tempo estava se esgotando para eles, e era necessário que fossem retirados à força para que o mal não imperasse cada vez mais. Há tempos, a espiritualidade maior preparava este momento onde seria imperativa a mudança. Espíritos encarnados e desencarnados se prepararam para a tarefa de expurgo, e finalmente o momento chegara. Muitos espíritos encarnados acabaram caindo em sua própria teia de maldade, e vários irmãos se preparavam para assumir novos postos dentro da enorme engrenagem do sistema do poder de um país. Um novo ciclo se iniciava, e apenas os trabalhadores da última hora conseguiriam movimentar recursos para um efetivo resultado. Aquela equipe partiria em missão pelas profundezas da terra para resgatar forçosamente, se necessário, muitos espíritos endurecidos e renitentes. O momento era de expectativa entre os abnegados espíritos que se dedicaram a tão importante trabalho. Manuel era um destes espíritos que ao longo dos séculos conseguiu merecimento para fazer parte daquela equipe. Não seria um resgate fácil, mas era hora de impor limites para a insanidade de espíritos equivocados e da maldade humana. Muitos cairiam pelo próprio egoísmo, preocupados apenas em dominar. Outros tantos ainda se preparariam no devido tempo para continuar o trabalho iniciado naquele momento, mas seria ali o marco de uma nova era para encarnados e desencarnados. Aparelhados com a mais nova e potente tecnologia criada no plano espiritual, a equipe começou a descer por aquele buraco negro, jamais imaginado pelo ser humano. Manuel, atento e vibrando, emitia ondas magnéticas que iluminavam o ambiente para eles passarem. Outros espíritos com a mesma tarefa seguiam concentrados. Durante a caminhada, ouviu gemidos grotescos de espíritos que estavam agarrados nas paredes rochosas. O limbo grudava em seus perispíritos, formando densas camadas, muitas vezes com dor forte. Os espíritos que permaneciam impregnados nas rochas eram irmãos sem formas, com psiquismo doentio, que durante os séculos muito mal fizeram à humanidade e que nunca buscaram socorro para sua libertação. Seu psiquismo em péssimo estado era utilizado para fortalecer as paredes, formando um tipo de campo de força do mal para barrar a presença dos espíritos do bem. Porém, para a espiritualidade maior aquela proteção era insignificante. Conforme as ondas magnéticas dos espíritos do bem iluminavam as paredes, os ovoides caíram no chão como gelatina. Gritos lancinantes de dor e sofrimento eram ouvidos por todos os lados, porém a bondade divina era imensa e estes irmãozinhos eram recolhidos amorosamente para serem tratados posteriormente. A incontável gama de espíritos que naquele momento estava sendo resgatada alegrava os espíritos dos abnegados tarefeiros do bem que se empenhavam no trabalho. Sem a presença dos ovoides, as paredes iam perdendo a resistência e o campo de força do mal se tornava cada vez mais fracos. As ondas magnéticas eram tão poderosas que a caverna começou a tremer em sua base. Sem temer, os cavaleiros do bem continuaram seu trabalho, seguindo pelo corredor sem fim. Uma ventaninha começou a afunilar aquele corredor negro, transformando-a num vendaval. Sua velocidade foi aumentando a ponto de fazer rochas voarem por todo canto. Aquela era a resposta das trevas para a presença de abnegados companheiros do bem, que, preparados para tal evento, potencializaram a velocidade de estranho aparelho que fazia parte da expedição. Aos poucos, o vendaval foi se acalmando e trazendo novamente uma tranquila ventania. Os companheiros do bem finalmente entraram nas profundezas rochosas que buscavam. Ali já não havia mais vovóides nas paredes rochosas, porém o magnetismo astral era tão pesado e perturbador que poderia enlouquecer quem não estivesse espiritualmente preparado. Apesar de sentir a terrível vibração do ambiente, Manuel continuava vibrando com as mãos estendidas e as luzes de suas mãos ficavam cada vez mais potentes, como se ao se aproximar do seu objetivo elas se fortalecessem. Aquele acontecimento jamais seria esquecido por Manuel e por seus companheiros, que foram preparados exaustivamente para aquele momento. Um ruído ensurdecedor tomou conta da caverna e algumas pedras começaram a cair do teto. Era impressionante o esforço que os espíritos das trevas faziam para combater a presença da luz. Em sincronia, a equipe do bem aumentou as ondas magnéticas que derrubaram as paredes à frente como se fossem folhas de papel e entraram rapidamente no reduto do mal. Era impossível descrever a visão grotesca com as quais se depararam. Alguns espíritos sem forma, outros que pareciam sair de um filme de terror, enfrentavam os espíritos de luz. Acreditando-se ser tão poderosos quanto, sua forma espiritual era aterrorizante, mas a inteligência daquele grupo era enorme. Não era à toa que comandavam aquela região do planeta, especificamente do Brasil. Mas não era um páreo para os tarefeiros do bem que ali estavam decididos em contê-los. Em maior quantidade, em vibração mais poderosa, tendo a companhia de importante aparelho, conseguiam, através das ondas magnéticas que emitiam, inibir os espíritos do mal. Muitos tentaram fugir sem sucesso. Outros foram amarrados pela energia magnética vinda dos espíritos do bem, que criaram uma grade sustentada por enorme campo de força e prenderam ali aqueles irmãos equivocados que tentavam dominar o mundo. Ao término da missão, a equipe do bem se afastou rapidamente na velocidade da luz, uma velocidade que os encarnados ainda não conseguem imaginar, derrubando atrás de si aquele reduto do mal que servira para as reuniões mais terríveis contra a humanidade. A terra começou a tremer de tal forma que crateras foram abertas, eclodindo labaredas de fogo e lavas que iam percorrendo todo o local. Na superfície, fendas foram abertas e colocaram fim a toda a extensão rochosa daquele buraco negro. O tremor destrutivo foi ouvido à distância e em vários países, sendo posteriormente analisado como um terremoto de elevado grau ocorrido próximo ao Atlântico, mas sem vítimas. E assim, se encerrava uma nobre tarefa de resgate daqueles abnegados tarefeiros de Jesus que muitos se empenharam para finalizar a missão confiada a eles. Capítulo 24 Manoel, em sala apropriada, se descontaminava da energia recebida. Enquanto isso, ficou pensativo e lembrava todos os momentos vividos. A porta se abriu, interrompendo os devaneios, e ele sorriu, ao ver Juvenal, que o abraçou fraternalmente. Vim parabenizá-lo, meu irmão, pelo sucesso da missão, disse Juvenal, abraçando-o carinhosamente. Obrigado, Juvenal. Por séculos me lembrarei da importância deste momento do qual participamos, sorriu Manoel. Foi realmente uma missão muito importante, disse Juvenal sorrindo satisfeito. Nossos instrutores ficaram muito satisfeitos com os resultados. Jamais esquecerei a visão daqueles irmãos que ali se encontravam, disse Manoel pensativo. Fico imaginando como seres tão inteligentes chegaram àquele ponto. Quando a inteligência é utilizada para o bem, ela se transforma em luz, mas quando é utilizada para o mal, transforma o perispírito no espelho de sua mente, disse Juvenal. Pelo que soubemos, havia ali espíritos que eram poderosos cientistas, enquanto encarnados, e que agora utilizavam todo o seu conhecimento para o mal. Às vezes é difícil de entender, Juvenal. Até a mente mais poderosa pode sucumbir na busca pelo poder. Não somente cientistas ali se encontravam, mas poderosos militares de outras vidas que continuam para dar sequência em toda a maldade que iniciaram na Terra. Mas este é apenas um grupo que foi desbaratado. Quantos serão os grupos que se escondem pelo planeta, criando e engendrando planos de destruição? São muitos, Manoel, mas nenhum está realmente escondido. A providência divina conhece a localização e a presença de cada um deles, mas em sua misericórdia divina ainda permite a utilização de seu livre-arbítrio na esperança de que mudem. Mas o grande dia virá em que outros grupos também serão contidos como este que você participou, e um a um todos cairão. O que acontecerá com eles agora? Perguntou Manoel. Continuarão presos para não prejudicarem mais ninguém e num futuro não muito distante serão encaminhados para o novo planeta para reiniciar o novo aprendizado que aqui não conseguiram colocar em prática. Mas essa ação foi capaz de desarticular todos os grupos do comando das trevas? Perguntou Manoel. Uma parte sim, já que este trabalho foi feito em sincronia com vários lugares ao mesmo tempo e desbaratado por outras equipes espirituais. Este é apenas o início de novos tempos, quando finalmente muitos encarnados estarão trabalhando em uníssono com o plano espiritual. Mas como estes encarnados podem se lembrar desta tarefa tão importante quando sua condição humana nos faz esquecer sua tarefa espiritual? Muitos irmãos reencarnaram com esta tarefa já programada e têm ao seu lado seus mentores e anjos guardiões para lembrá-los da tarefa no momento certo. Além do que, trazem informações em psiquismo que afloram no momento certo quando eles conseguem se manter no caminho programado de Sivanal. Mas muitos espíritos esquecem a tarefa e sucumbem, não é? Sim, Manoel. Muitos deles se deixam iludir pela vida de encarnados e se desviam do caminho, não permitindo a proximidade de seus mentores. Entretanto, sempre existem abnegados tarefeiros para seguir na tarefa por eles iniciada. E agora? O que será de nosso país? Indagou Manoel. Este é um momento de extrema importância em nosso país quando muitos encarnados estão trabalhando para a mudança necessária e a tarefa deles continua. O importante é que grande parte dos trabalhadores das trevas foram contidos, disse Juvenal. É claro que novos grupos serão criados, ofuscados pelo poder e pela queda de muitos poderosos que foram levados pelo plano superior, mas a simbiose foi desfeita. Agora depende muito de todos os encarnados para dar continuidade à mudança. Será que estão dispostos a sair de sua zona de conforto, deixar o egoísmo de lado para lutar por todos e não apenas por eles próprios? Perguntou Manoel. Vamos torcer para que o exemplo e a atitude de muitos sejam seguidos, para que no futuro possamos finalmente transformar nosso país numa terra de evangelho. Manoel sorriu satisfeito pela contribuição que deu para o seu amado país, mesmo já tendo partido da terra que tanto amou. Capítulo 25 Ana Mélia saiu da escola contente após saber que as suas notas do bimestre não estavam ruins. Acreditava que depois de tudo que tinha enfrentado não conseguiria ser aprovada e com a proximidade de Natal não gostaria de dar uma notícia ruim para os pais. Estava parada na frente da escola ao lado de algumas amigas enquanto aguardava o motorista do pai vir buscá-la quando o ex-namorado se aproximou. Ana, vamos dar um rolê hoje à noite? A garota ainda era apaixonada pelo rapaz, mas depois do que ele tinha feito no episódio dos atestados falsos e de seu pai ter lhe aberto os olhos não quis mais saber dele. Sinto muito, Rodrigo, não posso. Já tenho compromisso. Mas o que é isso, gata? Será que o papai está te controlando? Agora não pode mais sair de casa? Ironizou o rapaz. Não é isso. Eu simplesmente não quero mais sair com você. Mas o que foi que eu lhe fiz? A garota olhou para ele como se não acreditasse no que estava escutando e já ia retrucar quando foi impedida por Juliana. Não faça isso, irmãzinha. Deixe-o pensar o que quiser. Sopriou Juliana em seu ouvido. Se ele souber que papai sabe sobre os atestados falsos, ele pode querer prejudicá-la, afinal, ele não estava sozinho. Com certeza tem uma gangue atrás dele. Ana Mélia pensou melhor e decidiu não esculhambar com o rapaz. Agora ela finalmente estava percebendo a péssima companhia que ele era. Despediu-se ríspidamente, sem dar explicações e se afastou dele indo ao encontro de uma amiga. Se afaste definitivamente dele, Ana, disse Juliana. Ele está rodeado por companhias espirituais de pesada vibração energética. Se você se aproximar dele, vai também atrair as companhias dele. Ana Mélia não sabia que era a irmã que ele falava, acreditando que eram seus próprios pensamentos que ele faziam tomar aquela decisão. Juliana sorriu olhando para a irmã que tanto amava. Hoje sabia que foram companheiras por várias encarnações, ora como irmãs, ora como mãe e filha. Enquanto aguardava o motorista do pai chegar, Juliana percebeu um carro meio suspeito se aproximando do colégio, com os vidros escuros levantados. Depois de tudo que tinham passado, Juliana prometeu velar pela irmã, sabendo que a sua família era alvo fácil para os espíritos do mal, encarnados e desencarnados. Ana, rápido, corra para dentro do colégio, disse Juliana. Ana virou-se assustada para todos os lados sem saber por que, de repente, sentir um medo tão grande sem pensar duas vezes, saiu correndo para dentro do colégio sem se despedir da amiga. Um barulho ensurdecedor tomou conta do local e uma enorme e uma enorme gritaria se fez ouvir. Não ore para atrás, apenas corra, disse Juliana correndo atrás da irmã. Ana Amélia correu desesperada e se escondeu atrás do muro, tampou os ouvidos com as mãos para não escutar o barulho de tiros, agachou-se atrás do portão chorando e ainda sem entender o que estava acontecendo, viu algumas pessoas entrando apressadamente e fechando o portão. A gritaria e o choro eram agonizantes e todos assustadíssimos não sabiam o que fazer. De repente, tudo silenciou e apenas algumas meninas continuaram a chorar baixinho. Ana Amélia ajoelhada no chão, abraçada ao seu próprio corpo, apenas se movia para frente e para trás em choque. Os minutos se passaram e o silêncio continuava sepulcral, sem ninguém ter coragem de se mover, quando ouviram uma voz anunciando abram o portão e a polícia. A voz grossa exigiu. A gritaria começou novamente com todos dizendo para não abrir o portão. Neste momento, alguns professores e o diretor saíram de dentro da escola e foram até o portão. Calma, pessoal, nós chamamos a polícia, disse o diretor, pedindo para a pessoa do outro lado do muro se identificar e quando isso foi feito, o portão foi aberto. Vários policiais entraram armados olhando a volta para ver se estava tudo em ordem. Todos estão bem? Perguntou o policial recebendo uma balançar de cabeça de todos. Meus jovens, está tudo sob controle. Vocês não estão mais em perigo, mas vamos precisar conversar com todos vocês para averiguação. Mas o que foi que aconteceu? Perguntou um rapaz ao lado de Ana Melly neste momento a sirene de uma ambulância se fez ouvir. Infelizmente vocês sofreram atentado e alguns alunos foram feridos e estão sendo socorridos pelos paramédicos, declarou o policial. Todos se levantaram assustados querendo sair para a rua, mas foram impedidos pelos policiais. Infelizmente vocês não terão uma boa visão de lá de fora. É melhor que todos permaneçam aqui. Voltem para dentro para conversarmos. Os jovens se resmungaram ainda em choque, mas obedeceram. Anamélia seguiu os alunos para dentro, não sem antes olhar para trás e através do portão aberto ainda pôde ver Rodrigo caído no chão envolto em uma poça de sangue. O desespero tomou conta de Anamélia ao perceber que ela poderia estar morta. Naquele momento sem conseguir se controlar desmaiou. Horas mais conheceram o ambiente em que estava. De repente viu sua mãe sentada ao seu lado com fisionomia preocupada. Mamãe chamou Anamélia em voz rouca. Fernanda levantando-se da cadeira aproximou-se da filha e abraçou demoradamente. Onde estou? Perguntou Anamélia. Você está em observação no hospital, querida. Desmaiou na escola e foi trazida para cá. Está dormindo direto a doze horas. Anamélia escutou as palavras da mãe. De repente lembrou-se do que havia acontecido e começou a chorar. Calma filha, tudo já acabou, disse Fernanda tentando consolar a filha. Mãe Rodrigo está morto, disse chorosa. Quem é Rodrigo filha? Perguntou Fernanda. Rodrigo era meu ex-namorado. Eu estava ao lado dele um pouco antes de ele ser morto. Foi realmente por segundos que o mesmo não aconteceu comigo. Anamélia explicou o que havia acontecido e do que se lembrava. A mãe terminou de contar o que Anamélia não sabia omitindo por enquanto que alguns jovens que estavam ao lado do rapaz haviam sido atingidas. Duas delas perderam a vida. Quando a filha estivesse mais calma e tranquila contaria tudo o que aconteceu. Anamélia preocupada não fez mais nenhuma pergunta para a mãe, mas inconscientemente sabia que o que havia acontecido com Rodrigo foi a queima de arquivo. Sabia que ele estava envolvido com uma gangue, mas não achou que fosse algo tão perigoso. As duas silenciaram por alguns instantes sem vontade para conversar sobre o que havia acontecido, por estarem cientes que realmente Anamélia escapara por um fio. Anamélia procurou lembrar-se do porquê tinha saído rapidamente de perto de Rodrigo e lembrou-se do medo que sentiu na presença dele. Juliana ao lado da irmã captou seus pensamentos triste pelos problemas que Anamélia estava enfrentando então pensou no quanto a irmã era forte e não sabia. Se não fosse Juliana intuir para a irmã sair do local com certeza naquele momento ela estaria morta. Enquanto Juliana observava a mãe e irmã sentiu a Manoel o que a preocupa Juliana perguntou Manoel se Anamélia não tivesse me escutado ela poderia estar morta agora mas se isso acontecesse seria o momento de ela partir perguntou Juliana mas e no caso de balas perdidas as pessoas morrem sem chegar a hora delas Juliana não existe bala perdida esta é uma expressão utilizada pelos encarnados mas não se aplica no plano espiritual mas não estou entendendo se não existe bala perdida e chega o momento de cada um morrer como Deus permite este tipo de violência querida precisamos entender que pode haver injustiça nas leis dos homens mas não existem injustiçados na lei divina a codificação espírita diz que depois de disparar da bala ninguém pode mudar a direção mas se não precisarmos passar por aquilo alguém nos intuirá para sairmos da direção desta bala foi o que aconteceu com Ana Amélia ao ser intuída por você e sair dali naquele exato momento mas eu não sabia que alguém iria atirar eu só vi um carro preto suspeito disse Juliana confusa mas você sentiu a energia que estava em torno do rapaz e ligou o carro e só fez entender que algo ruim poderia acontecer Ana Amélia por sua vez após você intuí-la também captou esta vibração energética ruim e se afastou imediatamente e se ela não tivesse me escutado perguntou Juliana neste caso ela poderia sim ter sido atingida pela bala a escolha equivocada de outras pessoas também pode interferir em nosso destino por outro lado nascemos com todos os recursos que nos permitem escolhas do que vida podendo alterar a trajetória de nossa reencarnação por isso é importante durante a vida buscarmos ambientes situações e vivências que nos levem apenas ao bem para que possamos viver uma vida plena e feliz em todos os sentidos encerrou Manuel Juliana acalmou seu espírito sabendo que a irmã estava agora seguindo um caminho diferente de tempos atrás o que permitiu que ela não fosse atingida por mais esta tragédia Capítulo 26 Alguns dias depois já recuperada Ana Mélia entrava no elevador do hospital que a levaria até o quarto em que a amiga estava internada patrícia patrícia foi uma das vítimas do atentado contra Rodrigo e receberam um tiro na coluna cervical que acabou por privá-la de todos os movimentos de suas pernas a jovem ainda não sabia de sua grave lesão pois estava sendo poupada pelos médicos e pelos pais estavam aguardando o momento certo de informá-la a respeito Ana Amélia sabia mas também não falou nada chegou andar onde estava de um dos quartos um grito chamou sua atenção e rapidamente seguiu até o quarto de onde saiu o barulho uma senhora tinha derrubado a bandeja de sua refeição noturna brava tentava se inclinar para pegá-la mas não conseguia e soltou um palavrão Ana Amélia bateu na porta para chamar a atenção da paciente que olhou para ela com olhar bravo senhora posso ajudá-la perguntou Ana sorrindo e entrou no quarto para pegar a bandeja abaixou se e recolheu tudo que tinha caído no chão e deixou de lado já que fora contaminado por ter caído me dê esta comida menina estou com fome disse a idosa nervosa não posso senhora caiu no chão e pode trazer sérias complicações para senhora vou procurar a enfermeira e explicar o que aconteceu Ana Amélia saiu do quarto seguiu para a enfermaria do andar e foi recebida gentilmente pela auxiliar que estava no local explicou a situação e auxiliar de enfermagem ligou para o refeitório sabendo da demora da comida perguntou será que eu posso dar estas frutas a ela trouxe para uma amiga que está neste mesmo andar mas a senhora está com fome auxiliar olhou as frutas e permitiu que Ana Amélia entregasse Ana Amélia já estava saindo quando a enfermeira acrescentou dona Azuleica é uma senhoria um pouco difícil e no mesmo momento em que está conversando com você pode xingá-la isso faz parte de sua doença então não se assuste sorriu auxiliar Ana Amélia balançou a cabeça curiosa e mesmo assim foi até o mas não vai demorar enquanto isso pode comer esta pera para acalmar sua fome Ana Azuleica olhou para Ana Amélia e depois para a fruta que ela oferecia e novamente olhou para a menina eu não quero esmola quem você pensa que eu sou para aceitar isso você está falando com uma duquesa e não vou aceitar qualquer coisa de gente sem berço Ana Amélia olhou Ana Amélia fez uma reverência para a senhora procurando não rir sendo assim vai ter que esperar a comida chegar a senhora então percebeu que a fome era maior que seu orgulho e cheia de empáfia aceitou a fruta então me dê Ana Amélia estendeu a mão sorrindo e entregou a fruta para a senhora que comeu avidamente Dona Azuleica comia pera olhando insistentemente para Ana Amélia e perguntou que esta menina ao seu lado Ana Amélia olhou para os lados e foi até o corredor para ver se alguém tinha passado ali mas não viu ninguém não soube o que falar para a senhora que continuou ela está me dizendo que é sua irmã disse a senhora porque fica aí que nem um de paus menina não conhece sua irmã conheço sim senhora mas é que não estamos nos falando porque fizemos uma aposta disse Ana Amélia curiosa para ver até onde Dona Azuley queria chegar muito bem vou entrar na brincadeira e vou repetir o que sua irmã está me falando disse a velha com voz matreira sim senhora disse Ana Amélia um arrepio tomou conta de todo seu corpo ao entender que a senhora estava vendo Juliana ela está te dizendo que você é muito forte que tem passado por momentos muito difíceis mas que está conseguindo superar a todos Dona Azuley caparou o momento para dar uma mordida na pera diz que chegou o momento de você seguir seu caminho iniciar a tarefa que você se programou para realizar que tarefa é essa? perguntou Ana Amélia emocionada diz que é para você ajudar aqueles que passarão pelo que você passou auxiliar pessoas com depressão mas como vou saber aonde ir? perguntou Ana Amélia diz que você saberá mas como assim não entendi chega cansei desta brincadeira pergunte para sua irmã você mesma disse Dona Azuley que se concentrou em terminar de comer a pera Ana Amélia ficou pensativa por instantes até a chegada da copeira que pediu da senhora prometeu voltar para uma nova visita e seguiu para o quarto da amiga ao aproximar-se do quarto de Patrícia Ana Amélia parou na porta ao escutar a amiga chorando ela ouviu que a mulher falava para ela mas sua presença foi percebida e a mulher parou de falar desculpe eu não queria interromper disse Ana Amélia já estava saindo quando foi chamada por Patrícia não vai embora Ana fique aqui comigo disse a jovem chorosa Ana Amélia pediu licença e entrou no quarto sendo recebida com um sorriso Oi Ana meu nome é Jussari sou fisioterapeuta da Patrícia disse a mulher sorrindo ela ficou sabendo recentemente que a lesão em sua coluna cervical fez com que suas pernas não respondessem mais a nenhum reflexo estou dela muitos exercícios muita disciplina e muita paciência Ana Amélia se aproximou da amiga e segurou sua mão você sabia disso Ana disse Patrícia chorosa sabia sim amiga mas não podia lhe contar não era o momento ainda eu não vou andar mais disse Patrícia e começou a chorar descontroladamente Ana Amélia olhou para fisioterapeuta sem saber o que fazer e lembrou-se do recado de sua irmã que era para ajudar Patrícia aproximou-se da amiga e abraçou deixando que ela desabafasse depois que ela se acalmou Ana Amélia disse você não viu o que a doutora Jussara lhe disse seu problema tem cura você só precisa ter paciência não quero ter paciência não queria levar um tiro quero minha vida de volta Patrícia continuava chorando Patrícia disse Ana Amélia em voz firme você vai ter sua vida de volta prometo a você estarei ao seu lado todos os momentos enquanto você precisar de mim só precisa deixar a doutora Jussara fazer o trabalho dela se assim não for como você vai se curar Ana Amélia não sabia de onde vinha tanta firmeza em suas palavras e sua voz você promete que vai ficar comigo enquanto eu precisar perguntou Patrícia sim posso estar presente às sessões dos exercícios de Patrícia doutora perguntou Ana pode sim Ana sorriu a doutora Jussara isso será um grande incentivo para Patrícia inclusive antes de você chegar estava tentando convencê-la a me deixar iniciar com os exercícios Ana Amélia franziu a testa e olhou para a amiga decidida vamos começar agora não é Patrícia perguntou a jovem olhou para Ana um pouco indecisa mas concordou doutora Jussara sorriu para Ana Amélia agradecida e orientando as do procedimento que fariam iniciaram as primeiras sessões após aquele primeiro confronto dia após dia Ana Amélia voltou ao hospital nos horários dos exercícios incentivando sempre a amiga prosseguir e assim fez mesmo depois que a amiga saiu do hospital foram momentos de grande aprendizado para Ana Amélia e assim foi o começo da tarefa mencionada por Juliana quando finalmente sua amiga voltou a andar Ana Amélia descobriu que queria ajudar pessoas com deficiência sabia pelo sofrimento da amiga o quanto era difícil para estas pessoas enfrentarem seus problemas e decidiu que iria ajudá-los a passar por este momento só precisava descobrir onde faria isso capítulo 27 Paulo acordou assustado no meio da noite tinha tido um pesadelo mas não foi por isso que o acordou teve a impressão de ter ouvido um grito levantou-se procurando não fazer barulho para não acordar a esposa e foi para a cozinha tomar um copo de água passou primeiro no quarto da filha para ver se estava tudo bem e encontrou-a dormindo tranquilamente na cozinha sentou-se à mesa com o copo na mão e lembrou-se do dia estressante que tivera a polícia federal estivera no escritório fazendo buscas e apreensões depois de uma denúncia anônima denúncia essa que havia partido dele mesmo depois de alguns meses investigando as suspeitas que tinha contra seu assessor finalmente descobriu provas que o incriminavam para que nada de ruim acontecesse com ele decidiu fazer uma denúncia anônima fazendo com que os policiais seguissem a pista indicada por ele como não tinha testemunhas e foram suas visões da psicometria que o fizeram descobrir todas as provas não tinha receio de ser incriminado ou ameaçado por ninguém com as apreensões feitas no escritório agora ele era também um dos suspeitos porém não tinha nada a temer e estava com a consciência tranquila bastava aguardar que a justiça fosse feita ficou preocupado pela diligência da polícia ter sido bem marcante receoso que descobrissem que a denúncia partira dele mas nada indicou sua apreensão rafael ficou preocupadíssimo e paulo percebeu seu nervosismo porque já sabia que ele estava implicado em toda aquela sujeira mas se não conhecesse a história ninguém perceberia o nervosismo do rapaz se a investigação prosseguisse seria o maior escândalo já visto na cidade e muita gente conhecida seria desmascarada enquanto lembrava dos acontecimentos do dia paulo teve a impressão de ver um vulto passar pelo corredor na direção do quarto da filha levantou-se devagar e foi até a porta por vezes paulo não queria ter aqueles dons mediúnicos isso assustava mas sabia de que tudo tinha uma causa e se ainda tinha as visões daria atenção a elas viu vulto entrar no quarto da filha e foi até a porta do quarto abriu sem fazer barulho e viu vulto no pé da cama de Ana Amélia olhando tristemente para a jovem adormecida sua fisionomia denotava desespero e paulo pôde perceber que ele precisava de ajuda orou aos amigos espirituais para que pudessem ajudá-lo naquele momento abrindo os olhos viu Juliana a sua frente sorrindo a saudade tomou conta de seu coração e uma lágrima caiu dos seus olhos sorriu para a filha olhando amorosamente a filha segurou sua mão como a tranquilizá-lo e se aproximou do rapaz olá Rodrigo lembra-se de mim perguntou Juliana com a visão da garota à sua frente Rodrigo se afastou até encostar na parede o que você está fazendo aqui menina você está morta disse Rodrigo assustado eu que pergunto para você Rodrigo o que está fazendo no quarto da minha irmã estou velando pelo sono dela e não estou morta não disse Juliana descontraída eu sei lá o que estou fazendo aqui devo ser sonâmbulo estava na minha casa e de repente estou aqui a culpa é de vocês que deixaram a porta aberta eu apenas entrei disse Rodrigo ainda assustado mas não desconverse não como é que estou conversando com uma morta a morte não existe Rodrigo disse Juliana sorrindo e convidou o rapaz para sentar-se no chão ao lado dela estou parecendo morta não você está igualzinha como lembro está até mais bonita e mais velha disse o rapaz mais calmo eu não sabia que os mortos voltavam na verdade é apenas o corpo físico que acaba o espírito permanece o mesmo e depois que morremos voltamos ao nosso lar de origem disse Juliana que palavreado estranho é esse o que é lar de origem disse Rodrigo confuso é o lugar para onde vamos quando morremos é nossa verdadeira casa minha casa é aqui é aqui que quero ficar disse decidido mas se entristeceu com o pensamento que teve o que houve Rodrigo faz tempo que estou em casa mas ninguém liga mais para mim minha mãe fica o tempo todo chorando não sei porque quando eu falo com ela me ignora disse pensativo será que ela me odeia por eu ter me envolvido com algumas coisas ruins depois que eu fugir da porta da escola quando tentaram me matar ela não fala mais comigo Rodrigo com certeza sua mãe te ama muito mas você já tentou descobrir porque ela não fala com você parece que ela não me vê tenho visto muitos vultos atrás de mim são feios e me dão não sou tão mal assim disse Rodrigo emocionado se contendo para não chorar não fique assim meu amigo você não é uma pessoa má e eles vão parar de te perseguir como Juliana já tentei de todas as formas fugir deles e não consigo só aqui que estou tendo um pouco de paz Rodrigo o que este ferimento em você perguntou Juliana inocentemente não sei como aconteceu disse Rodrigo olhando para quando fugir daqueles bandidos tem hora que melhora mas sempre volta a sangrar disse o rapaz sentindo-se solitário você gostaria de ir ao hospital comigo conheço alguns amigos muito gentis que irão cuidar de seu ferimento e lá você vai poder descansar melhor mas os vultos vão me perseguir disse Rodrigo resistente não vão não estes meus amigos tem o poder de esconder quem eles querem tenho Rodrigo pensou por alguns instantes na oferta de Juliana olhou para o próprio ferimento e de repente começou a chorar não aguento mais esta vida tenho saudades de minha mãe quero que ela me abrace que me diga que tudo vai ficar bem Juliana abraçou o rapaz também emocionado e disse talvez ela não esteja reconhecendo você por causa deste ferimento e da sujeira que se formou ao seu redor disse Juliana sorrindo mas assim que você for medicado tratado e estiver limpo poderá voltar para ver sua mãe e tenho certeza de que ela vai reconhecer você o rapaz apertou as mãos de Juliana perguntando por que você está me ajudando nem sempre fui correto com sua irmã disse ele sorrindo olhando para a ex-namorada que dormia tranquilamente minha irmã sempre gostou de você e tenho certeza que se ela estivesse em meu lugar eu ajudaria também garantiu Juliana levantando-se e estendendo as mãos para ele vamos Rodrigo olhou ressabiado por alguns instantes para as mãos de Juliana mas as segurou com firmeza e levantou-se neste momento uma luz se infiltrou no quarto iluminando todo o ambiente e uma equipe de enfermeiros socorristas chegou com uma maca um dos enfermeiros impôs suas mãos sobre o coronário do rapaz e aos poucos Rodrigo dormiu para seguir para um posto de atendimento e ser cuidado pelo tempo que fosse necessário no momento certo e quando estivesse preparado descobriria sozinho que não fazia mais parte da vida de encarnado Capítulo 28 Anamélia acordou depois de uma tranquila noite de sono e após fazer a higiene matinal seguiu para a cozinha tomar o café da manhã o dia estava lindo e o sol despontava no horizonte entrando pela janela da sala era sábado dia de descanso de todos e ao entrar na cozinha encontrou o pai já tomando seu café bom dia papai disse a jovem beijando a testa do pai no que foi correspondida dormiu bem filha perguntou tentando descobrir se a filha lembrava da visita que teve na noite anterior na noite passada Paulo teve um momento muito especial ver todo o trabalho e carinho que a espiritualidade superior tinha pelos irmãos que já não faziam mais parte do orbe terrestre sua filha Juliana nem parecia aquela menina inocente descontraída que era antes de partir transformara-se numa jovem amadurecida mas ainda era uma menininha aos seus olhos de pai presenciou um momento de paz no resgate de Rodrigo e sentiu um grande pesar pelo sofrimento do rapaz ele não sabia que já havia partido e a ajuda de Juliana tinha sido crucial que não comunicou abruptamente mas o tratou com carinho e atenção pelo conhecimento que tinha da doutrina espírita sabia que o rapaz seria tratado e que quando finalmente percebesse sua nova condição não sofreria tanto respeitar sua condição atual não contando a ele sobre o seu desencarne era um ato de amor incondicional e cada dia se sentia mais encantado em conhecer a engrenagem maravilhosa que trabalhava na providência divina dormi sim papai mas tive um sonho estranho tive a impressão de que o Rodrigo estava no meu quarto triste e assustado Juliana conversou com ele e depois o levou embora disse a filha meio distraída um lindo sonho minha filha sorriu Paulo vamos olhar por Rodrigo para que ele possa estar bem ele não era um rapaz mau era apenas um pouco desajuizado disse a Anamélia suspirando ficaram alguns instantes em silêncio até a chegada da mãe bom dia meus queridos disse Fernanda cumprimentando o marido e a filha com um beijo porque não me acordaram porque hoje é sábado é dia de descanso disse Paulo carinhosamente mamãe não se esqueça de nossa visita na parte da tarde disse a Anamélia sorridente claro que não filha já agendei nossa visita e estão nos esperando disse Fernanda sorrindo onde vocês pensam que vão sem mim perguntou Paulo curioso hoje nós vamos a uma ONG que acolhe pessoas deficientes disse a Anamélia sério disse Paulo curioso e de quem é um interesse na visita é meu papai pedi a mamãe que me ajudasse a conhecer um lugar onde eu pudesse ser voluntária e porque o interesse de auxiliar as pessoas com deficiência algum motivo em especial perguntou Paulo quando ajudei Patrícia em sua recuperação para andar aprendi muito e descobri que gostaria de trabalhar como voluntária nesta área e eu posso fazer esta visita com vocês perguntou Paulo claro papai teremos o maior prazer disse Anamélia rindo uma grande alegria tomou o coração de Anamélia ao ver a família unida depois de tantos problemas percebia que a partir daquele momento uma nova vida estava iniciando para ela deixando para trás a dor e a angústia que a depressão trouxe a sua vida capítulo 29 dois anos haviam se passado Anamélia levantou-se da cadeira arrumando seus livros e se preparando para ir embora já que não haveria as últimas duas aulas estava no segundo ano do curso de fisioterapia e sentia-se apaixonada pelo que estava aprendendo depois que se tornou voluntária na instituição beneficente sentiu necessidade de aprender mais para ajudar de forma mais efetiva aquelas pessoas que aprenderam a amar saiu apressado da sala para avisar o namorado que iria sair mais cedo conhecer a Flávio no primeiro ano do curso ao acaso passando pela cantina no campus o namorado cursava o quinto ano de medicina e faltava pouco para se formar namoravam há mais de um ano e aquele namoro fazia a alegria dos pais pois Flávio era um rapaz sério e responsável mas sem religiosidade nenhuma o rapaz considerava-se ateu e não gostava de se envolver com questões de religião não se interessando em conhecer a doutrina espírita que Anamélia tanto amava isso não era motivo de tristeza para a jovem porque apesar de ele não ter nenhuma religião era um rapaz de bom coração Anamélia se encaminhou para a aula onde ele estudava no último andar da faculdade logo no início da escada viu o namorado parado lá em cima assinou para ele tentando chamar sua atenção mas ele estava no celular distraído Anamélia viu ao lado dele dois rapazes brincando um empurrando o outro e o que veio a seguir fez gelar seu coração um dos rapazes empurrou o outro que caiu sobre Flávio que distraído ao celular foi jogado no chão fazendo-o rolar a escada abaixo tudo aconteceu rápido demais e Anamélia deu um grito imponente sem nada poder fazer Flávio caiu aos seus pés desacordado e Anamélia em choque ajoelhou-se ao lado do namorado sem no entanto tocá-lo aprendeu que em acidentes com forte impacto que atingisse o pescoço e coluna as vítimas não podiam ser tocadas pois havia o risco de complicar mais ainda a lesão chame uma ambulância gritou a moça desesperada a hora não passava e parecia que o socorro nunca chegava o namorado continuava desacordado e a gravidade da situação era até então desconhecida depois que os paramédicos chegaram Anamélia continuou ao lado dele o tempo todo seguindo também para o hospital enquanto aguardava notícias ligou para seus pais e para os pais de Flávio que não demoraram a chegar ao hospital seus pais chegaram primeiro e ao vê-los Anamélia correu até eles abraçando-os e pela primeira vez na noite se descontrolou e chorou passaram a noite no hospital aguardando notícias e só foram para casa depois de saber que Flávio tinha feito uma cirurgia de emergência na coluna nenhum médico disse a gravidade do problema agindo com cautela esperando passar as primeiras horas da cirurgia aguardando o rapaz acordar naquela noite Anamélia não conseguiu dormir e pela primeira vez desde a morte de sua irmã ficou com raiva raiva por estar passando por tantos problemas e agora vivenciando uma situação de extrema gravidade que foi o acidente com o namorado Anamélia não percebia mas Juliana estava ao lado dela tentando consolá-la e acalmá-la mas a raiva da moça era tanta que não sentia a vibração que emanava do espírito da irmã e muito menos a percebia Juliana suspirou triste por mais aquela aprovação que a irmã estava passando e que não sabia que eram situações que ela deveria passar nesta encarnação ficaria ao lado da irmã para ajudá-la no que precisasse pois dificuldades piores viriam pela frente no dia seguinte logo após o café da manhã Anamélia seguiu para o hospital tentando conseguir notícias mas o namorado ainda estava na UTI já estava acordado mas por ter sido uma cirurgia muito delicada os médicos decidiram deixá-lo mais um dia ainda de observação na UTI foi direto para a casa de Flávio para ter mais notícias do namorado a mãe do moço recebeu-a carinhosamente convidando-a para entrar Dona Celeste não conseguia informação nenhuma no hospital como está Flávio perguntou a moça sentando-se na poltrona da sala de estar para onde se dirigiram minha filha disse Dona Celeste segurando suas mãos Flávio teve uma grave lesão na coluna cervical a cirurgia não foi suficiente para resolver o problema Anamélia fechou os olhos compreendendo a implicação do que estava ouvindo infelizmente meu filho não poderá mais andar ele ficou paralisado da cintura para baixo disse a mãe as lágrimas caíram de seus olhos ao dar a informação Anamélia aparecia em choque e chorou junto com a sogra abraçando-a depois de alguns minutos já mais calma se afastou segrando as mãos de Dona Celeste disse não tem problema vamos cuidar dele e oferecer-lhe todos os recursos disponíveis para dar a ele mais qualidade de vida posso ajudá-lo com os exercícios sendo orientada pela fisioterapeuta dele juntos vamos superar tudo isso Anamélia falava rápido pensando no futuro e uma força descomunal tomou conta dela ao pronunciar cada palavra Ana minha filha você precisa saber de uma coisa muito importante disse Dona Celeste segurando as mãos da moça enquanto suspirava se preparando para dizer o que precisava Flávio já sabe de tudo ele recebeu muito mal a notícia e não quer mais ver você não entendi disse Anamélia sem entender o que estava acontecendo depois que Flávio soube que ficou paraplégico teve um ataque de fúria e disse que não quer receber nenhuma visita sua mas eu sou a namorada dele disse Anamélia entorpecida sabemos disso minha filha e temos imenso carinho por você mas Flávio não quer que você o veja na situação que está hoje disse Dona Celeste tenho certeza que isso é passageiro creio que passadas algumas semanas ele vai repensar sua decisão e pedirá para vê-la mas neste momento você não poderá vê-lo para não deixá-lo mais estressado e nervoso Anamélia não sabia o que dizer e sentiu que o chão abriu embaixo dos seus pés olhou através da senhora que estava sendo tão gentil com ela e angustiada não sabia o que fazer compreendia que o namorado passava por momentos difíceis mas pensou que a primeira pessoa que ele gostaria de ver ao lado dele seria ela ficou extremamente triste com a notícia e tentou compreender entendo disse a moça tudo bem vamos dar um tempo a ele para que possa refletir e compreender por tudo o que passou dona celeste agradeceu a compreensão da moça e abraçou Anamélia se despediu meio entorpecida e voltou para casa trancou-se no quarto e ali ficou pelo resto do dia e da noite com o coração angustiado voltou a ter sentimentos que há muito tempo não tinha amava demais o namorado e aquela perda momentânea estava sendo demais para ela depois de tantas provações fechou-se em si mesma e não querendo ver ninguém os pais souberam o que tinha acontecido ficaram ao lado da filha incondicionalmente tentando ampará-la em mais aquele momento tão difícil capítulo 30 os dias se passaram e Anamélia nem quis saber de ir para a faculdade saber que a pessoa que tanto amava não a queria mais em sua vida era uma dor infinita Fernanda estava muito preocupada com a filha e dizia isso para o marido enquanto almoçavam Paulo estou muito preocupada com Anamélia já faz dois meses que aconteceu o acidente com Flávio e ela não consegue superar a decepção de um namorado não querer vê-la é muito triste o que nossa filha está passando disse Paulo triste que de repente parou de falar olhando fixamente para um ponto atrás da esposa Fernanda ligue para a dona Celeste e veja se está tudo bem com Flávio o que ouve Paulo você está me assustando por favor faça o que eu pedi disse Paulo muito sério e de repente ouviram um grito vindo do quarto da filha correram até o quarto de Anamélia e encontraram em pé no meio do quarto Flávio está morto disse Anamélia chorando e caiu no chão desacordada meu Deus disse Paulo enquanto corria para socorrer a filha e tomando-a nos braços disse para a esposa vamos para o hospital levaram-na para o hospital em que Fernanda trabalhava e ficaram horas esperando a filha ser atendida na emergência enquanto aguardavam Fernanda ligou para a dona Celeste perguntando do estado de saúde de Flávio e teve a triste notícia que o filho teve um infarto o coração de Paulo apertava de dor ao ver o sofrimento que a filha estava passando saindo de seus devaneios viu o médico de plantão se aproximar a filha de vocês passa bem não é nada grave provavelmente há uma indisposição por ela estar grávida disparou o médico de quantos meses está doutor perguntou Paulo boca e aberto provavelmente uns dois meses disse o médico o casal se entreolhou não sabendo como reagir aquela notícia Anamélia já sabe doutor perguntou Paulo sim já comuniquei a ela vocês podem entrar agora se quiserem os dois se despediram do médico e seguiram para a sala de emergência antes de entrar Paulo segurou a esposa pelo braço e disse querida não vamos falar nada sobre Flávio certo a esposa entristecida concordou em silêncio e entraram no quarto da filha encontrando-a chorando Paulo se aproximou dela e abraçou amorosamente enquanto a moça soluçava em seus braços Paulo nada disse apenas esperou Anamélia se acalmar e após alguns minutos a moça se afastou dele e disse vocês já sabem da notícia a fisionomia de Anamélia estava impassível sim filha nós sabemos foi Fernanda quem deu a resposta sorrindo o que farei da minha vida agora Flávio está morto disse a moça friamente porque está dizendo isso filha perguntou Paulo porque eu vi ele estava no meu quarto e veio se despedir de mim disse a moça e um soluço estrangulado saiu de sua garganta me pediu desculpas por não querer me ver mas disse que me ama e pediu para eu cuidar de nossa filha filha se acalme disse Paulo não não quero me acalmar e nem saber desta criança que está aqui na minha barriga eu quero apenas morrer disse com voz estrangulada não Anamélia você não vai morrer disse Paulo firmemente você agora é mãe tem um bebê dentro de você precisa pensar nele agora como vou criar um filho sem Flávio quase gritou a moça calma filha você não sabe o que realmente aconteceu assim que voltarmos para casa prometo que ligo para Dona Celeste estaremos do seu lado em todos os momentos e ajudaremos você a cuidar de seu bebê disse Paulo carinhosamente Anamélia não disse uma palavra enquanto seguiam para casa Paulo e Fernanda encontraram um momento mais apropriado e tiveram que contar a Anamélia o que tinha acontecido mas a moça não quis ir até o velório de Flávio os dias se passavam e Anamélia não tocava no assunto da gravidez e nem no nome de Flávio foram semanas difíceis para todos tentando superar as dificuldades que enfrentavam a gravidez de Anamélia evoluía sem que ela se preocupasse com o bebê que carregava os pais ficavam atentos todo o tempo observando a filha para que ela não tomasse nenhuma atitude precipitada Anamélia deixou o quarto mas passava as tardes no jardim da casa naquele dia especial sentada na cadeira do jardim olhava estática para as plantas quando sem perceber dormiu quando abriu os olhos novamente viu seu espírito fora do corpo olhou para o próprio corpo dormindo olhando a sua volta viu a irmã Juliana mas nem se importou ao vê-la olá minha irmã sorriu Juliana sinto muitíssimo por sua perda vim buscá-la para ver um filme muito interessante não quero assistir filme nenhum Juliana disse Anamélia seca mas este você vai assistir querida disse Juliana pegando a mão da irmã e de repente já não estavam mais no jardim da casa Anamélia olhou em volta e viu uma sala toda branca com algumas poltronas confortáveis e uma mesa redonda com lindo vaso de flores Juliana levou a irmã até a poltrona a fez sentar a sua frente uma tela enorme de tv estava desligada Anamélia em sua frieza não se importou com o que estava acontecendo esta tela em poucos segundos vai lhe mostrar o filme de algumas partes importantes de sua última encarnação eu não quero ver nada disso Juliana não me importa mais dê uma chance a você minha irmã apenas assista de repente a tela se iluminou e Anamélia viu uma menina que aparentava uns 4 anos de idade correr pela grama ao lado de uma jovem e as duas pareciam muito felizes Anamélia olhava para a tela sem interesse mas apesar de estar com outra aparência sabia que a jovem que estava do lado da criança era ela a cena mudou e Anamélia viu novamente a criança um pouco mais velha desta vez estavam novamente as duas juntas desta vez chorando ao lado de um caixão que Anamélia reconheceu ter Flávio dentro dele entendeu que as duas eram mãe e filha e que o homem no caixão era Flávio novamente a cena mudou e Anamélia desta vez segurava um bebê no colo mas não via filha começou ali a se interessar pela história queria saber onde estava a filha a cena mudou novamente desta vez viu a si própria nesta encarnação saindo do próprio corpo e sendo levada por Juliana para um lindo jardim repleto de lindas flores caminharam até a beira de um lago onde Anamélia pôde ver uma menininha de cabelos encaracolados uns quatro anos de idade sentada numa grande pedra Anamélia se aproximou da menina e sentou-se ao lado dela olhando para o lago olá Bianca cumprimentou Anamélia sorrindo para a linda criança olá mamãe respondeu doce a menina senti sua falta eu sei minha filha mas parece que finalmente agora poderemos ficar juntas novamente disse Anamélia sorrindo desta vez você vai me amar perguntou a menina mas eu sempre te amei Bianca assegurou Anamélia mas você não me perdoou pela morte de papai disse a menina triste não foi sua culpa disse Anamélia bem mais tarde eu compreendi que a volta dele para o plano espiritual já estava selada não foi culpa sua ele ter caído do cavalo minha filha as duas se abraçaram comovidas pelo reencontro depois de um longo tempo prometo cuidar de você amando-a como sempre amei só não tinha coragem de demonstrar este amor as duas se abraçaram emocionadas obrigada mamãe pela oportunidade de me receber novamente como filha Anamélia que assistia aquela comovente história soluçava ao ver o reencontro com a filha que tanto amava lembrou-se de sua última encarnação e as imagens se passavam em sua mente como se fosse um filme Juliana se aproximou da irmã e a tela se apagou onde está Bianca? perguntou Anamélia está feliz aguardando uma nova oportunidade de ser sua filha está em seu ventre minha irmã Anamélia chorava copiosamente no fundo já tendo a certeza daquela verdade abraçou a irmã e agradeceu por tê-la feito tomar conhecimento da realidade Anamélia você tem uma linda história para viver ao lado de Bianca dê a vocês duas esta chance Anamélia abraçou a irmã e fechando os olhos agradeceu a Deus por aquela abençoada experiência quando reabriu os olhos novamente estava sentada no jardim da casa de seus pais na sua atual encarnação viu o pai ao seu lado e não conseguiu pronunciar nenhuma palavra apenas colocou a mão sobre a barriga você está bem minha filha perguntou Paulo sim papai sorriu a moça obrigada por existir e por fazer parte de minha vida e da vida de minha filha Paulo franziu a testa sem saber o que tinha acontecido mas apenas sorriu esperando a filha continuar você irmã e papai Paulo riu da verdade inquestionável sim minha filha e vocês poderão contar conosco em todos os momentos da vida os dois se abraçaram emocionados Ana Amélia teve abençoada a oportunidade de lembrar-se de seu encontro com a irmã a história que lhe foi mostrada e que vivenciou instantes atrás ficou registrada em seu campo mental fazendo com que a moça reformulasse toda a sua vida desta vez reservando um espaço para a filha que iria chegar você vai ser avô de uma linda menina e a partir de agora quero só agradecer este presente que Deus me concedeu tenho novamente a oportunidade de continuar de onde parei e serei eternamente grata a Deus por isso os dois ficaram em silêncio por um tempo Paulo conseguiu entender que de alguma forma a filha tinha tido uma visão de uma vida anterior e isso fez com que finalmente aceitasse a própria filha quantos aprendizados Deus colocou na vida de sua família nos últimos anos foram grandes perdas dor mas com grande aprendizado e recomeços enquanto vivesse agradeceria a providência divina por sua família e por tudo que viveu ao lado dos dois Juliana sorriu emocionada foram dias difíceis mas as dificuldades fizeram com que se tornassem pessoas melhores do que eram através da dor a família compreendeu os princípios espirituais ensinados pela doutrina espírita e conseguiu vencer superar e seguir em frente estar com eles em todos aqueles momentos era a melhor coisa que poderia desejar para si capítulo 31 a menina gargalhava ao ver a mãe correndo pelo salão em seu encalço Juliana volte aqui menina finalmente Anamélia alcançou a filha e segurou sua mão olhou para os pais que estavam sentados aguardando o baile começar Juliana iria dançar sua valsa de formatura com o avô e estava muito empolgada os últimos convidados estavam entrando e Juliana ao lado da mãe viu seu grande amigo Daniel chegar ao lado da família Daniel era um menino cadeirante que conheceu na instituição que a mãe trabalhava Juliana puxou a mão de Anamélia sorriu e cochichou algo em seu ouvido podemos tentar mas temos que avisar ao coordenador da abertura e conversar também com seu avô depois de tudo resolvido as duas se aproximaram da família de Daniel o menino estava sentado na cadeira de rodas observando todas as pessoas à sua volta com o olhar meio contrariado todos se cumprimentaram e Anamélia puxou Juliana para a frente e disse sorrindo Daniel a Juliana gostaria de lhe fazer um pedido a menina se aproximou do menino e disse você gostaria de dançar comigo a valsa da minha formatura Daniel o menino assustou-se com o pedido da amiga e olhou para os pais que sorriram para ele encantados ficou em silêncio por alguns segundos e disse como nós vamos dançar Juliana se eu não posso andar ora Daniel com as pernas de sua cadeira disse a menina inocente o menino ainda surpreso olhou de um lado para o outro e com cara de quem achava Juliana louca disse quero só ver como você vai conseguir isso a diretora da escola anunciava dança e pediu para todos se posicionassem no centro do salão confie em mim disse Juliana e se colocou por trás de Daniel empurrou a cadeira até o meio do salão em fila junto com os outros alunos aguardando a música começar a música começou a tocar e todos os alunos começaram a dançar alguns com seus parceiros outros sozinhos cada um dançando ao seu gosto Juliana colocou a cadeira à sua frente e começou a dançar envolvida com a música ora sozinha ora rodopiando com a cadeira no salão e ora pegando as mãos de Daniel como se estivessem dançando uma valsa nos braços um do outro ver aquele gesto de amor e desprendimento fez Anamélia olhar para o alto agradecendo ao pai da vida pela oportunidade de viver aquele momento Flávia ao seu lado colocou a mão no ombro da amada que pressentiu a presença do seu grande amor foram muitos os momentos de dor tristeza e angústia tantos que Anamélia pensou que não conseguiria sobreviver a tanta tempestade mas a vida e os amigos espirituais lhe mostraram que era possível seguir em frente apesar de tantas provações ver sua filha nascer crescer com aquele sentimento de amor no coração lhe preencher a alma com sentimento de dever cumprido sentia falta de Flávio mas a doutrina espírita lhe ensinou que um dia iriam se reencontrar novamente sentado ao lado dos pais assistindo aquele momento de amor fraternal entre aqueles pequeninos entendeu que tudo absolutamente tudo estava sob o controle divino que por mais tempestades que surgissem no meio do caminho tudo era aprendizado e que nenhuma dor era eterna no final tudo passa olhou para o alto e mais uma vez agradeceu ao pai da vida por não ter desistido agradeceu por ter escutado o chamamento que a vida lhe fez e por ter aceitado o convite de seguir em frente agradeceu enfim por estar viva final